Agora a gente vai falar das chuvas, né, que atingiram o governador Valadares e região essa semana. Em muitas cidades, ela foi intensa e acompanhada até de granizo, né? Impressionante, né? A pergunta é, você já viu chuva de granizo aqui em Valadares? Teve ontem, sabia? E por que aqui a chuva foi mais branda que em outros lugares, hein? Pra muitos, a impressão que fica é que aqui chove menos mesmo, né? Será? Será que é só impressão ou chove menos mesmo? Roberto Tomás e Hector Nascimento foram buscar a resposta e a resposta tá aqui, ó, na reportagem. Pode balançar. Em menos de 30 minutos, o temporal causou estragos em várias cidades do leste mineiro. Uma passageira registrou as pedras de gelo caindo sobre o teto de um carro de aplicativo na cidade de Caratinga. Ruas, avenidas e praças completamente alagadas. Árvores caíram e bloquearam parte do asfalto da BR-262 em Manhuaçu. A situação é bastante complicada, bastante árvore caiu aqui e o trânsito tá muito lento em questão dessas árvores que caiu aqui após uma ventania e agora muita chuva, né? A rede elétrica foi arrastada com a queda de uma árvore de grande porte, paralisando o fornecimento no Distrito Industrial em Governador Valadares. Aqui em Governador Valadares ontem, a estação meteorológica do IMET, localizada no IFMG, registrou cerca de 32 milímetros de chuva. Já em Caratinga, o registro foi de 31 milímetros, destacando que a estação meteorológica lá, ela fica bem distante do centro da cidade, fica localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. Entre o Flotone, o registro já foi um pouco mais elevado. Nós observamos pela estação do IMET de lá, o registro de 45 milímetros. Na região ali de Araçuaí, mais ao nordeste, norte de Minas, essa precipitação já ficou em torno de 36 milímetros. Então, houve variação de precipitação conforme aí a localidade. Com relação à comparação do calor enfrentado nos últimos dias pelo mineiro, a quantidade de água foi considerada insignificante. Não deu para refrescar, não. Nós estamos precisando de mais chuva ainda, com certeza. O calor não foi embora. Continua. Abafado. Precisa de mais chuva. A nossa região é muito quente, então precisamos que venha mais chuva para poder refrescar mais na nossa cidade. O que acontece com as precipitações mais elevadas em outras cidades, que choveu até granizo. E por que, em Governador Valadares, isso não ocorre? Com a palavra, a professora de climatologia. Um dos fatores que influenciam na formação das chuvas é o relevo. Cidades como Teratinga, que estão em média de 600, 800 metros de altitude, fazem com que a umidade suba para a atmosfera muito rapidamente, E chegando em grande volume na atmosfera, ela se forma, essa umidade em formato de vapor, se transforma em pedras de gelo maiores, podendo ocasionar chuvas de granizo. Aqui em Governador Valadares, nós não temos o relevo como um influenciador da formação de chuvas, porque as nossas altitudes são muito baixas. Por isso, é menos comum a ocorrência aqui das chuvas de granizo. E para os profetas do calor, que falam que não vai chover, fiquem atentos com a previsão para os próximos dias. O modelo de previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, indica que para os próximos dias, na região leste de Minas, Vale do Mucuri, Vale do Jequitonha, são aguardados volumes acumulados de chuva. O que quer dizer esses volumes acumulados? Que na somatória dos próximos sete dias, poderão ocorrer até 80 milímetros de chuva. Então, é importante todos ficarem atentos, porque a tendência é de que os próximos dias sejam dias com chuvas, principalmente aquelas chuvas no formato de pancadas no final do dia. E aí E aí E aí